Olha só, o Kit Cake feminino personagem. Kit Kleber, tá? Ó, todos da Disney. Do tamanho 2 até o tamanho 12. Tá lindo, ó. Shortinho. Tá indo o shortinho saia também, tá bom? Várias estampas, ó. Shortinho saia. Atrás é shortinho, ó. Ó, pra fazer lacinho. Que lindinho é esse. Shortinho saia. A variedade que tá na caixa. Olha. Olha esse do Snoopy rosa. Que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.